Olá, meus amigos e amigas apaixonados pela orquidofilia. Tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, no último vídeo que eu postei na segunda-feira, eu postei as belezuras aqui do meu orquidário, fazendo um tour pelo orquidário. Eu postei essa planta, essa aqui. Eu postei ela, mostrei ela para vocês, falei para vocês que ela era uma catleia violácea. Olha aqui a identificação dela. Tá vendo? Vou fazer assim. Assim, catleia violácea. Tá vendo? Catleia violácea. O que que aconteceu? Quando eu comprei, quando eu comprei, eu comprei uns cinco cortes. Comprei de uma pessoa e ela veio como sendo catleia violácea. E eu apresentei para vocês lá no tour pelo orquidário, porque eu estou achando o vegetal dela a coisa mais linda. Porque quando eu comprei, ela era só isso aqui, na parte de baixo. Eu estou achando ela a coisa mais linda. O vegetal lindo. Ainda não obtive floração dela, por isso que ela continuou aqui com a plaquinha de catleia violácea. Daí, o Eusébio e a Juriem, dois amigos, eles me ligaram e falaram, olha, Márcia, aquela planta que você postou lá, ela não se parece com o vegetal de uma catleia violácea, e sim com uma mesquitai. Eu ainda não obtive floração. Então, eu falei, então tá bom, já que se é uma mesquitai, porque eu não tenho uma mesquitai. Então, eu ficaria tendo, né? Essa, que seria uma violácea, e essa outra que eu vou mostrar para vocês, que realmente é uma violácea. Quando eu comprei, ela veio cinco cortes. É culpa da pessoa que eu comprei, que ela veio com a plaquinha errada? Não, porque às vezes a gente compra, as plaquinhas caem, se perdem, se misturam, isso acontece. A catleia violácea, ela é um híbrido natural. Ela foi feita lá na natureza. Ela é o cruzamento entre a catleia valquiriana e a catleia nobílio. Aí surgiu este híbrido primário, que a gente chama de híbrido primário, que é a catleia mesquitai. É linda essa catleia. Tomara que seja, tomara que realmente essa aqui seja uma mesquitai. Ela é cultivada da mesma forma que as catleias nobílio, que as catleias valquirianas, do mesmo jeitinho. Ama um tronquinho, uma madeira. Se você for preferir vaso, coloca um substrato bem drenado, onde não tem encharcamento. Cultive sempre na parte mais acima, no orquidário, porque elas gostam de uma boa luminosidade. Assim como as valquirianas, os nobílios, essa aqui também está sendo cultivada lá na parte alta do orquidário, onde eu mostrei para vocês no vídeo passado. Ela fica lá em cima. Então, ela gosta sem encharcamento, de uma boa luminosidade, uma boa adubação. Também ela gosta, tá bom? E tá assim, linda, linda. Eu espero que realmente essa aqui seja uma mesquitai, porque eu não tenho nenhuma mesquitai. Então, aqui, deste outro lado, eu vou mostrar para vocês, que eu comprei da mesma pessoa. Eu tenho a Capleia violácea. Também não, ainda não tive floração. A floração dela é, acho que de setembro a novembro, eu fiz a pesquisa lá, eu esqueci esse tempo de floração. Essa aqui é uma violácea, porém ainda não floresceu. Ela gosta de uma boa umidade. É uma planta nativa, endêmica da floresta amazônica. Então, quando a gente pensa que uma planta vem lá da Amazonas, chamada região da floresta amazônica, o que a gente pensa? A gente pensa que ela gosta de uma boa umidade. É uma floresta, é fechada, é bem úmido. Chove, mas tem sol e é úmido. Então, essa planta aqui gosta de uma boa umidade. Gosta de uma boa luminosidade, porém, uma luminosidade filtrada em torno da luminosidade que chega até ela, dos raios solares, de 50%. Então, ela pode ficar lá em cima, igual essa aqui, e está sendo cultivada? Não, ela não pode ser cultivada lá em cima. Tanto que ela é cultivada lá do outro lado. No final do vídeo, eu vou mostrar para vocês onde ela é cultivada. Lá do outro lado, onde tem mais umidade e mais umidade ambiente tem para ela. Eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Então, essa planta, ela gosta muito de madeira. Essa Catlea violácea, ela gosta de ser cultivada em madeira. Ela prefere madeiras, tronquinhos, bolacha. Se você quiser, estou com medo de estragar a raiz aqui. Se você quiser cultivar ela acoplada, também vai super bem. Pode acoplar num vasinho, desde que você ofereça uma boa umidade. O que você vai fazer? Você coloca ela na madeira, coloca um pouquinho de esfagno aqui no pezinho da madeira, dentro do vaso, se você preferir assim. Aqui, ela só está nessa madeirinha, com um pouquinho, uns chachim desfiado. Bem aqui, ó. Quando eu comprei, ela era aqui. Comigo, ela veio quatro pseudobulbos. Ela veio três pseudobulbos já adultos. E este broto lindo aqui, que está maravilhoso. Ainda não obtive floração. Gosta de uma boa umidade. Gosta de uma boa umidade. De uma luminosidade filtrada. Não gosta de ficar encharcada. Gosta de ser regada, sim, mas não gosta de encharcamento. Tá bom? E gosta de ser cultivada num ambiente um pouquinho mais assombreado. Eu vou mostrar pra vocês, no final do vídeo, aonde ela está sendo cultivada. Então, eu trouxe essas duas plantas pra desfazer com vocês o engano que eu cometi. Quando vocês perceberem alguma coisa que eu falar, que você conhecer, você saber que aquilo ali não é real, não bate com o que você conhece. Pode me falar, pode deixar aí nos comentários, porque eu vou pesquisar novamente. Eu vou refazer novamente. Porque eu tenho compromisso com vocês, meus inscritos, de levar o que é verdadeiro, o que é real. Então, pessoal, se essa planta, eles estão me falando que eles têm mais experiência do que eu. Se eles estão me falando que essa planta não é uma violácea, então eu vou refazer. Vou colocá-la como uma mesquitai. E vamos aguardar a floração. Quando florescer, ah, é uma mesquitai? Então, fica. Ah, ela não é uma mesquitai? Então, pessoal, vamos aguardar a floração daquela outra, da mesquitai, pra confirmar se realmente é uma mesquitai. Então, o que eu quero mostrar pra vocês? Onde essa violácea aqui está sendo cultivada? Olha o local. Tá vendo? Tá no meio, praticamente no meio do orquidário. Olha lá o sombrite. O sombrite aqui é de 80%, porque aqui pega o sol da tarde, mas ela fica aqui, ó. Misturado aqui nessas plantas, aqui, ó, na frente, na parte da frente aqui do orquidário. Então, é aqui que ela está sendo cultivada. Tem uma luminosidade boa, filtrada. Tem umidade, porque aqui é de terra, com brita. Tem muita planta, tem umidade e tem uma boa luminosidade. Então, eu espero poder mostrar a floração dessas duas plantas pra vocês, dessas dois cortes que eu comprei. Uma mesquitai, que veio como violácea, e essa aqui, realmente, que veio como violácea. Dá pra perceber a diferença no vegetal que eu mostrei pra vocês. Agora, vamos acompanhar e esperar a floração. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Um vídeo de esclarecimento, de esclarecimento de nota do último vídeo, que foi uma ideia trocada. Tá bom, pessoal? Então, vamos finalizar com essa lindeza, que ela já está aqui pertinho. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês estão achando dos nossos vídeos, do nosso canal. Se você já é inscrito, eu quero agradecer de coração. Obrigada por você estar aqui, por você fazer parte aqui do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Venha somar a família que cresce. Cada dia cresce um pouquinho. Cada dia chega uma pessoa nova. Isso é muito bom, muito gratificante, porque é a resposta de que o canal está dando certo. E que vocês estão gostando do conteúdo apresentado. E que este conteúdo está ajudando vocês aí no cultivo de vocês. Então, vamos aguardar a floração dessas duas belezuras que eu mostrei pra vocês. Pra desfazer as plaquinhas. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.